Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer divisórias para as gavetas e o melhor de tudo que as divisórias foram feitas com papelão você olhando assim nem parece né? Parece que já veio no móvel mas não, o meu móvel ele não é planejado então ele não tem essas divisórias, esses acabamentos que acabam facilitando a nossa organização então pensando nisso eu decidi fazer as minhas divisórias e quero compartilhar com vocês todo passo a passo que é bem simples e bem fácil se você já gostou do conteúdo que eu trouxe pro canal hoje, já deixa seu like aqui no vídeo pra mim e olha só como as minhas gavetas são bem simples gavetas mesmo de armário comum só que elas não tem divisórias nenhuma, o que me atrapalha muito utilizar e uma coisa muito comum é todo mundo usar esse tipo de organizador para organizar os talheres mas que a gente nunca consegue comprar do tamanho das nossas gavetas então pensando nisso eu decidi fazer as minhas divisórias e quero compartilhar com vocês o passo a passo pra isso eu vou utilizar papilão comum mesmo desses de caixa só que eu prefiro usar essas partes mais lisas para fazer as divisórias eu nunca uso as partes que tem a dobra ou vinco o papelão sempre tá assim ó lisinho usando um lápis eu fiz uma pré marcação de como eu quero colocar as minhas divisórias então para que fique bem grossinha eu tô usando duas peças de papelão e aqui eu vou encaixar em cima da marcação pra vocês verem como vai ficar e ela vai ficar assim olha então eu recortei na minha necessidade então aí na casa de vocês vocês também façam recorte com a necessidade que vocês vão precisar para as minhas gavetas eu recortei seis peças de 24 por 7 centímetros também recortei mais duas peças de 33 por 7 centímetros e mais uma pecinha de 8 por 7 centímetros e agora é só fazer a montagem e a montagem é bem fácil aqui eu tô usando cola universal essa cola é tão cheirosa a gente tem um cheirinho de fruta então aqui é só posicionar uma peça em cima da outra apertar bem e esperar essa peça secar mas vocês também podem usar a cola da preferência de vocês podem usar cola branca, cola quente, a cola que você tiver em casa depois de colar todas as peças é só esperar secar por uns 3 minutinhos e depois de tudo sequinho vai ficar assim olha bem certinho, tudo coladinho e vai repetir o mesmo processo com todas as partes e depois é só encapar para encapar é bem fácil aqui eu tô usando um plástico adesivo vocês podem usar papel adesivo pode usar tecido pode usar o que vocês quiserem também não precisa ser adesivo e se vocês forem colar é só usar cola branca ou qualquer outra cola e aqui é bem fácil é só você ir esticando o papel passar um paninho para deixar tudo bem lisinho de um lado e do outro e na parte de cima também vai ficar bem quadradinho assim olha parecendo uma madeira e aqui na parte de baixo se vocês quiserem completar vocês podem fechar essa parte e recortar aqui o excesso mas eu não vou encapar a parte de baixo e eu vou tirar essa parte toda aqui e você vai repetir o mesmo processo para todas as divisórias que você vai usar na gaveta e depois é só começar a organizar eu não vou colar as laterais agora na gaveta porque primeiro eu quero organizar e saber como eu vou fazer tudo direitinho então eu posicionei a primeira peça vou passar cola em um dos lados dessa peça menor que eu vou encaixar aqui e vou repetir o mesmo processo para todas as divisórias não vou colar nas laterais da gaveta e nem no fundo agora primeiro eu quero ter certeza do que eu estou fazendo então aqui eu vou posicionando com um lado só da cola e vou colando entre as divisórias e aqui já ficou toda certinha olha eu já sei que eu quero usar assim mas depois eu vou colar o restante primeiro eu vou encaixar lá vou colocar as peças todas certinhas e vou ver se é isso mesmo que eu quero e aqui você pode até sacudir que ela não cai e ela não está colada em toda a volta ela só está colada só nos meios na volta não porque quando eu precisar tirar essa parte eu consigo tirar sem dificuldade até mesmo para limpar as gavetas e depois é só vocês organizarem os talheres o que vocês quiserem organizar e aqui também fiz uma segunda gaveta com divisórias e aqui eu vou colocar esse jogo americano que eu sempre acabo usando nas outras repartições eu coloco pano de prato e eu quero repetir isso com todas as gavetas porque eu gostei muito da ideia e fica muito arrumadinho antes os talheres ficavam naquele organizador de plástico que eu mostrei para vocês no começo do vídeo e agora fica tudo mais organizado eu gostei tanto da ideia que eu vou repetir a mesma ideia nessa gaveta aqui de baixo e nessas duas gavetonas aqui também que eu gosto de guardar alguns utensílios maiores viu só que sem gastar muito você consegue transformar e organizar algum cômodo na sua casa e aqui usando o papelão eu consegui organizar a minha cozinha ou seja, ainda estou organizando mas vai ficar tudo legal e você pode repetir o mesmo processo para os quartos, banheiro, enfim é só usar a criatividade de vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei para mim compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito um beijo para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau